A tropeada é massacrante E meu touro é gigante E vai botando o contrato pra correr Tão há trincheira como esta A maior distraintesta Fazendo alegria pra vocês A tropeada é massacrante E meu touro é gigante E vai botando o contrato pra correr Tão há trincheira como esta A maior distraintesta Fazendo alegria pra vocês No terreiro ou na avenida Eu não tenho dó Botando surdo encantador Com lupazinha dando avó Lá vai o meu touro mal criar Herança de calça curta Esse batalha eu peço Lá vai o meu touro mal criar Herança de calça curta Esse batalha eu peço Lá vai o meu touro mal criar Herança de calça curta Esse batalha eu peço Lá vai o meu touro mal criar Herança de calça curta Esse batalha eu peço Lá vai o meu touro mal criar Herança de calça curta